Olá, meu nome é Fabiana Cotrim, eu sou docente da área de Matemática do Centro de Ciências da Natureza do Campus Lagoa do Sino da UFSCar e estou aqui para contar um pouco sobre a pesquisa que realizo na área de Educação Matemática, especificamente no conhecimento, sobre o conhecimento do professor que ensina matemática. Pesquisas com esse foco são relativamente novas quando comparadas com outros focos de estudo, como por exemplo, ensino, aprendizagem ou currículo em matemática. O interesse de pesquisas com foco no conhecimento do professor ou no professor data início mais ou menos da década de 80 e decorre de resultados de pesquisa que começam a indicar que, dentre fatores controláveis, o conhecimento do professor e as práticas matemáticas que realiza em sala de aula são os fatores com mais impacto na aprendizagem dos alunos. Dessa forma, esses estudos se concentram no campo de formação de professores, principalmente visando a melhora dessa prática docente. Durante dois anos, os estudos que eu realizei sobre o conhecimento do professor estavam direcionados para professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental sobre o tema de localização e movimentação espacial, ou seja, na área de geometria. Bom, esses estudos foram realizados em um contexto de formação continuada para esses professores, visando principalmente a articulação entre pesquisa e formação de professores. Os resultados que nós obtivemos nesse estudo mostraram que os conhecimentos que os professores mobilizam para ensinar esse tema possuem a característica de ser muito mais empíricos do que teóricos. Então, esses resultados nos ajudaram a remodelar o formato das formações continuadas que nós estávamos oferecendo e também esses resultados agora estão sendo divulgados na comunidade acadêmica, principalmente no sentido de fomentar discussões sobre a formação matemática de professores que atuam na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Atualmente, os estudos que eu realizo sobre o conhecimento do professor, eles estão direcionados para professores que ensinam matemática em cursos de engenharia, tendo em vista o processo de renovação curricular que esses cursos estão passando em função de novas diretrizes curriculares que foram aprovadas no ano de 2019. O principal objetivo desse estudo é compreender, através do conhecimento que esses professores revelam, as relações que existem entre a prática educativa desses professores e esse novo contexto curricular de ensino e de aprendizagem. Se trata de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, mas alguns resultados que nós já obtivemos dão apontamentos de como políticas institucionais em prol do desenvolvimento profissional desses professores podem ser pensadas considerando o conhecimento que esses professores já possuem e contribuindo para a melhora de uma prática que esteja ainda mais alinhada a esses contextos, a esses novos contextos de ensino e aprendizagem. Bom, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para pessoas que tenham interesse e saber um pouco mais sobre essa área de pesquisa que eu atuo. Obrigado. 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 Obrigado.